Cota do ICMS, municípios que têm receitas próprias minguadas, como no Nordeste, e que para pagar aos funcionalismos, precisa muitas vezes apelar para contas avantes, contas adiantes que têm a receber. Por isso que tomei-me de indignação e de espanto quando recebi essas notícias e faço desta tribuna, da mais alta tribuna da República Brasileira, este apelo para que esses 223 municípios do meu estado, do pobre estado da Paraíba, não possam ficar órfãos, reféns de uma decisão unilateral, pressionados por quem quer que seja e que deem rapidamente resultados. Devo, ainda hoje, chamar, pedir audiência à diretoria do Banco do Brasil, para que nós possamos juntos, a várias mãos, entender este fato, equacionar as respectivas soluções, apontar caminhos, minimizar erros que possam ter acontecido, não por responsabilidade das prefeituras, mas por responsabilidade direta do Banco, que é o único, é o único responsável pela distribuição do ICMS do estado como regido em lei. Meu caro Ricardo Ferraz, vossa excelência, nobre senador, conhece bem a matéria, porque executivo foi do estado do Espírito Santo. era senhora...